Canta sim Djem, 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 djem Coleirinha no safé, canto em ré E na revoada do céu Sol maior é cor pro xaxé Xajapa, cani e cancã Juritiba, arco e cantã Ah, faça o jadear Com o lugar Para a banda passar Passar Djem, 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 djem Coleirinha no safé, canto em ré E na revoada do céu Sol maior é cor pro xaxé Xajapa, cani e cancã 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 Na, na, na... 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 Na, na... Na, na... Na, na... Na, na, na... Na, na, na... Na, na, na... Na, na... Na, na... Vem... E a... Na, na... Na, na... Na, na... Na, na... Na, na... Vou... Na, na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, na, na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Pra adormecer e sonhar Nova canção de Nina A mais antiga também Pois vem contar de um tempo de lá Quando o primeiro neném Nasceu num jardim de cores jasmim Já tinha erva daninha E tempestades vulcões Pacre e papundo a tainha Lepres que corriam dos leões A vida era um prazer E também causava dor Tinha um verão pra aquecer Mas vivo o frio roubando o calor A maréca mais serena Podia crescer e se enfurecer E aí que estava a beleza De toda a natureza É que o mundo vive em paz E aí que estava a beleza A maréca mais serena A maréca mais seren A maréca mais seren Como um rio que leva sozinho A canoa que se cansa De servir de caminho Para a esperança E de lavar do límpido a mágoa da mancha Como um rio que leva Crescer para entregar A maréca mais seren E aí que estava a beleza Como um rio que nasce de outros Saber seguir junto com outros sendo e noutro se prolongando e construir o encontro com as águas grandes do oceano sem fim. Com as águas grandes do oceano sem fim. Mudar em movimento, mas sem deixar de ser o mesmo ser que muda. Como um rio. Com desperdício de cores Selo o fim dos meus amores Amor pede ser começo De si mesmo a cada instante Fico no fim que mereço Sei que perdi Me apostei inteiro Mas aprendi que não dependo em ninguém Só de mim para me dar É repartido que posso Vir um dia merecer A flama ardendo serena Que resolve a diferença Entre viver e morrer Sei que perdi Mas ganhei Sei que perdi Mas ganhei Sei que perdi Mas ganhei Chuva que manca Pasto rapado Menino chorando Galinha assustada A lagarta se fez bordoleta Comeu do meu milho Comeu do meu milho e partiu Foi brincar Foi brincar de viver uma noite No pote suas asas Nas luzes das casas Nos ovos de amor Nos ovos de amor De verão Nos ovos de amor De verão No pote suas asas Veio No pote suas asas Nos ovos de amor Sincerna Sejam bem Estou E Veio Sejam bem A lagarta se fez borboleta Comeu do meu milho e partiu Foi brincar de viver uma noite No pó de suas asas Nas luzes das casas Nos ovos de amor de verão Nos ovos de amor de verão Chuva de manga Pasto roubado Menino chorando Galinha assustada Chuva de manga Pasto roubado Menino chorando Galinha assustada Merida briga de manga Cadê a Lubitschek, Sebastião Lobo Alvim Ah, meus velhos camaradas Aonde foram vocês, onde é que estão Aquelas nossas ideias noitadas Fiquei sozinho, mas não reino não Estejam nossas almas separadas Às vezes sinto aqui, nessas calçadas O passo amigo de vocês, então Eu me constranjo de sentir alegre De amar a vida, sim, por mais que ela nos minta E não é amantismo, vagabundo Eu sei que nesses céus de Porto Alegre É para nós que ainda São Pedro Pinta Eu sei que nesses céus de Porto Alegre É para nós que ainda São Pedro Pinta Os mais belos crepúsculos do mundo Os mais belos crepúsculos do mundo Cadê a Lubitschek, Sebastião Lobo Alvim Ah, meus velhos camaradas Aonde foram vocês, onde é que estão Aquelas nossas ideias noitadas Fiquei sozinho, mas não reino não Estejam nossas almas separadas As vezes sinto aqui, nessas calçadas O passo amigo de vocês, então Eu me constranjo de sentir alegre De amar a vida, sim, por mais que ela nos minta E não é um romantismo, vagabundo Eu sei que nesses céus de Porto Alegre É para nós que ainda São Pedro Pinta Eu sei que nesses céus de Porto Alegre É para nós que ainda São Pedro Pinta Os mais belos crepúsculos do mundo Os mais belos crepúsculos do mundo Fiquei sozinho, mas não reino não Estejam nossas almas separadas As vezes sinto aqui, nessas calçadas O passo amigo de vocês, então Eu me constranjo de sentir alegre De amar a vida, sim, por mais que ela nos minta E não é um romantismo, vagabundo Eu sei que nesses céus de Porto Alegre É para nós que ainda São Pedro Pinta Eu sei que nesses céus de Porto Alegre É para nós que ainda São Pedro Pinta Os mais belos crepúsculos do mundo Os mais belos crepúsculos do mundo Os mais belos crepúsculos do mundo Eu sei que nesses céus de Porto Alegre Gira, gira, gira sol No meio do milharal Caminho, caminhão É o mundo em meu quintal A noite ou eu ouvi o dragão Ouvi o galo de manhã E tira, tira o leite A terra é só em frente E você é a luz do sol Gira, gira, gira sol No meio do milharal Caminho, caminhão É o mundo em meu quintal A noite ou eu ouvi o dragão Ouvi o galo de manhã E tira, tira o leite A terra é só em frente E você é a luz do sol Gira, gira sol Gira, gira sol Gira, gira sol Gira, gira sol Brilhante Gira, gira sol Gira, gira sol Gira sol A noite eu ia ouvir o ovo e o galo de manhã Me tiro, tiro, rende, até só enfeite E hoje eu uso o sol A noite eu ia ouvir 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 o sol O cascudo escondido No remanso silêncio Um som de verde negro Baixo profundo A noite eu ia ouvir o sol 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 Baixo profundo Baixo profundo Baixo profundo A noite eu ia ouvir o sol 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 Despreita o coração A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL